O que é a planta da imortalidade? Vento, sol e de vez em quando um pouco de chuva. Jesse Garcia, percorrendo os seus campos de aloe, exclusivo para a LR, Earth and Beauty Systems, ele cultiva aqui o aloe vera de um modo completamente natural, sem usar aditivos químicos. O gel que se encontra nas folhas contém mais de 100 substâncias valiosas e importantes para o ser humano. O aloe faz bem a toda a gente de uma maneira muito simples. Ele contém muitas substâncias valiosas numa combinação única. É aconselhado que todos o tomem diariamente. A todos os dias aqui nos campos de aloe vera, são colhidas à mão as folhas maiores e mais carnudas. O gel da folha de aloe pode ser usado de variadas maneiras. O aloe pode ser utilizado de duas maneiras, por dentro e por fora. O melhor é beber todos os dias gel de aloe e ao mesmo tempo usar externamente os cosméticos de aloe. Assim, o aloe é utilizado da melhor maneira. Depois da colheita, os camiões carregados levam-no diretamente para a fábrica a fim de continuar rapidamente o seu processamento, lavá-o e extrair o gel de aloe vera. Na fábrica, primeiro descarregam-se os camiões. A seguir, as folhas de aloe são lavadas numa tina de água antes de serem cortadas. Aqui são cortados os filetes de aloe do interior das folhas. Afinalmente, os filetes são filtrados e limpos, até ficar apenas o gel puro, um produto 100% natural. A produção de gel de aloe responde aos mais elevados níveis de qualidade. A mesma é testada regularmente pelo Instituto Independente de Fresenius. Todo o processo de produção é extremamente cuidadoso. Só assim se podem preservar as valiosas substâncias do gel da folha a 100%. A Elliott Health & Beauty Systems funciona há muitos anos como um dos maiores fabricantes do mundo de produtos à base de aloe vera. Neste momento, a LR produz mais de 40 produtos de alta qualidade para mulheres, homens e crianças à base de aloe vera. E todos se distinguem por uma concentração bastante elevada da matéria-prima, que é o aloe. O responsável por desenvolvimento dos produtos é o Dr. Raimund Liahama. A LR utiliza o aloe vera para uso externo e interno. No ramo dos produtos alimentares e dos suplementos nutricionais, a LR utiliza o aloe vera no seu gel bevível especial. Na cosmética, o aloe é utilizado em produtos seletos, tais como cremas, loções, géis de duches, shampoos. Aqui pôrmos grande ênfase nas elevadas concentrações da aloe vera nos produtos e selamos porque os componentes sejam certificados, por exemplo, pelo IASC. Os cosméticos da LR para uso externo contêm as mais elevadas concentrações de aloe vera. Este hidrata e refresca a pele. LR mandou testar a qualidade cosmética destes produtos e a sua compatibilidade com a pele pelo laboratório de ensaios independentes Dermatest. A qualidade dos produtos da LR que nós temos testado aqui ao longo dos últimos anos foi, em todos os casos, muito boa. Verificámos um elevado grau de compatibilidade e uma ótima sintonia com as mais variadas condições da pele. O destaque da gama de produtos com aloe é o gel bevível para uso interno. Este gel da LR é o único gel bevível de aloe existente no mercado que foi distinguido com o cobiçado prémio Fresenius, o selo para o mais elevado grau de pureza e qualidade. O que a fórmula tem de especial é que o coquetel natural de aloe vera é optimizado pelo mel. Neste contexto, a LR serviu-se de uma fórmula muito antiga que um frate romano, o Zagl, misturou e nós, a firme LR, conseguimos ressaltar ao longo dos tempos até à atualidade. E é nesta receita que assenta tão bem a bebida de aloe de Jesse Garcia. O porto de aloe de LR no México prepara todos os dias para si e para os seus familiares suco fresco de aloe. Há muitos anos que nós mesmos preparamos o nosso sumo de aloe. Nós cortamos as folhas de aloe no nosso jardim. Todos os dias. Nós abrimos as folhas, extraímos o filete e misturamos com um pouco de mel. Depois, acrescentamos sumo de limão para equilibrar o pH. É delicioso e faz muito bem. A todos nós o bemos. O meu sobrinho de 14 anos também, tal como o meu primo de 101 anos. E faz-nos bem a todos. Aica Rote de Noiental. É uma parceira de LR de grande sucesso há já oito anos e aposta nos produtos de aloe vera. O que lhe fez melhor foi o gel de vida. Há três anos que bebo aloe vera regularmente. O meu bem-estar aumentou notavelmente e eu sinto-me simplesmente mais em forma. Eu era muito séptica em relação a tudo o que se relacionava com o aloe vera. Só que fiz uma coisa. Dei ao produto aloe vera a oportunidade de o conhecer e de me convencer. E quando uma pessoa estuda um pouco do aloe vera, depressa se percebe que isto contém mais de 100 componentes testados e exibe uma combinação única. Os produtos de aloe vera da LR oferecem vantagens exclusivas. Utilizam-se exclusivamente os melhores filetes do centro da folha. O processo de produção do suco de aloe é extremamente escrupuloso. Para os produtos utilizam-se concentrações de aloe vera muito elevadas. A produção do gel bevigel de aloe assenta numa forma especial. É o único gel bevigel que se pode adquirir no mercado distinguido com o selo fresénios. Os produtos da aloe vera da LR um pilar de alioso para o bem-estar diário. O que é um pilar de aloe vera? O que é um pilar de aloe vera? O que é um pilar de aloe vera?